O estoque de sangue do Emoan está em baixa. Para atrair novos doadores, o Hemocentro tem dado ingresso para cinema e inscrições grátis para corridas. Raimundo tem uma cirurgia marcada para a próxima quarta-feira. Ele tem um problema no fígado, mas para poder realizar o procedimento precisa de sangue. Para operar, eles estão exigindo que tem o sangue que tem que ter, os três doadores. Se não tiver, hoje, esses três que me prometeram, acho que é difícil. Raimundo conta com a ajuda dos doadores. Luiz é um deles. Incentivado pela empresa onde trabalha, ele já doa há 11 anos. Que venham doar, porque o banco sempre está com quantidade mínima de sangue. Se não tiver banco, não dá para doar. Mas as ações como a de Luiz estão longe do ideal. Atualmente, o estoque do Emoan está crítico, com apenas 500 bolsas de sangue. E uma doação como essa pode salvar até quatro vidas. Por isso, campanhas têm sido intensificadas. O que preocupa o Emoan é que, além da capital, o Hemocentro atende também ao interior do estado. E hoje, somente oito municípios fazem a coleta de sangue. Muitas vezes, devido à dificuldade de estoque deles, também o Emoan ajuda a necessidade deles, atender a demanda dos municípios que não conseguem coleta para se autossustentar. Para ser um doador, a pessoa deve ter idade entre 16 a 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. A doação de sangue pode ser feita no Emoan, localizado na Avenida Constantino Neri, próximo à Arena da Amazônia, de segunda a sábado, das 7h30 às 18h. Também pode doar no posto de coleta na Maternidade Ana Braga, na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Em Manaus, o feriado de Tiradentes vai ser de tempo encoberto anublado com pancadas de chuva, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Tefé, Equaria Terça também vai ser de tempo encoberto anublado com pancadas de chuva. Já em Parintins, o dia vai ser nublado, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Uma mulher foi morta a golpes de garrafa no Educando, Zona Sul. O crime é investigado e o principal suspeito é um travesti. Larissa Ferreira teve o pescoço perfurado com um pedaço de garrafa por um travesti identificado com o Bruna. Esse vídeo mostra a vítima minutos depois de ser golpeada. O motivo teria sido uma discussão entre os dois em um bar. Larissa ainda foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu e morreu no local. O travesti está foragido. Para os moradores, o crime foi motivado por tráfico de drogas. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E um pedreiro foi preso depois de matar um homem em um bar na Zona Leste de Manaus. Francisco Jusserlande da Silva é acusado de ter assassinado com duas facadas Marlisson Campos. O crime foi na tarde desse domingo e o motivo, segundo a polícia, foi um desentendimento entre os dois. Ele chegou durante o jogo para beber um litrão de Antártica, como ele disse. O cidadão chegou, vou te dar um tapa na cara. Aí ele, tu é doido, é? Do jeito que ele falou. Ele desfriou um tapa na cara dele, ele ficou com raiva, foi em casa, viu a mulher cortando o frango, pegou a faca, colocou atrás das costas, retornou ao bar. Nessa que ele retorna ao bar, o cidadão chega novamente, aí ele desfriou outro golpe, outro tapa nele. Foi quando ele sacou a arma, a faca, a arma branca. Francisco vai responder por homicídio e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Veja a seguir, sede do Nacional é furtada. Você confere em instantes.